A maior e melhor cobertura do Carnaval 2014 é aqui, na TV Cidade. Transmissões ao vivo das matinês e dos desfiles dos blocos e escolas de samba do grupo de acesso e do grupo especial de Itaubaté. Patrocínio Metal Quente, Prefeitura Municipal de Itaubaté, Faculdades Anhanguera Educacional, Carnaval 2014, TV Cidade, no coração da comunidade. Boa noite, amigos da TV Cidade. Nós estamos ao vivo, direto da Avenida do Povo, aqui em Itaubaté. E nessa noite nós teremos o desfile das escolas de samba do grupo especial do Carnaval de Itaubaté. Hoje passarão pela Avenida, Poemios do Mofim, Império do Morro, Santa Fé, Cidade Alegre e Vila das Graças, Poemios da Estiva. E a partir de agora, nós começamos a nossa transmissão ao vivo. Você pode participar conosco pelo telefone 3624-8656. E agora, direto, eu sou o Monique Top e o meu companheiro, o meu parceiro, eu quero que vocês recebam uma boa noite com o meu amigo Beto Camargo. É isso aí, muito boa noite. A TV Cidade na cobertura do Carnaval 2014, aqui na Avenida do Povo. Hoje, domingo, então o desfile das escolas do grupo especial. Daqui a pouquinho teremos aí o Grêmio Recreativo Cultural Escola de Samba, Acadêmicos do Bonfim, abrindo essa noite de desfile do grupo especial. E fechando a noite, a Estiva, os boêmios da Estiva. Também tem a Avenida das Graças, Santa Fé. Então, venham pra cá, vem a Avenida já está completamente lotada, mas dá ainda pra encher mais, ficar com muito mais calor humano. Então, venha pra cá, é a TV Cidade fazendo a cobertura. Com vocês, então, as primeiras imagens aqui da Avenida. Lembrando a Corte do Momo já chegando aqui, fazendo a abertura da noite. A Corte do Momo chegando aí. As primeiras imagens, então, com vocês aí. Da Corte do Momo. Aí, a Corte do Momo chegando. Ligue e participe. 3624-8656. A imagem agora aí da Corte do Momo de Taubaté. Boa noite, Munique Top. Boa noite a todos os telespectadores da TV Cidade Taubaté. A expectativa nessa noite, que é uma noite do desfile, do grupo especial do carnaval da nossa cidade, é que realmente seja uma noite de um bom desfile, de um ótimo desfile, tendo aí as cinco escolas de samba tops da nossa cidade, como a Munique é top, né? Pra desfilar no domingo do grupo especial do carnaval Taubaté. Esperamos que esse desfile seja realmente muito melhor do que aconteceu ontem, no sábado. Apesar de toda a garra, de toda a hombridade das escolas que vieram, as duas escolas, mais os blocos. Mas hoje, gente, nós já vemos uma situação diferente e isso nos anima. Avenida Lotada, né? Avenida Lotada, né? É isso que é o carnaval Taubaté. A gente é de casa, atendeu o nosso chamado e veio pra Avenida curtir com a gente. Com certeza ainda há tempo, a escola de samba acadêmicos, pelo primeiro ano, ela desfila aqui no carnaval, ele tá batendo no grupo especial. É o terceiro ano que ela desfila, desfila os outros dois anos no grupo de acesso e vem trazendo aí um tema polêmico, homenageando um político, homenageando o ex-prefeito José Bernardo Ortiz. Existem correntes de pensamento que são favoráveis à administração dele e outras correntes que não são. Então, vamos ver como o público vai aceitar isso na Avenida, né? Criou-se toda uma polêmica a respeito da homenagem ao Ortiz. Mas, gente, no Rio de Janeiro, as escolas já homenagearam o político, em São Paulo também. Essa vez Taubaté, querendo, gostando ou não, a homenagem é válida. Agora, vamos ver o que o Betinho e a comunidade do Bonfim preparou para o desfile de hoje. O Alberto Cândido já tá fazendo a chamada aí dos candidatos da escola de samba, né? Dando aquele gás pra animar os componentes da escola de samba. E vamos ver agora como que vai vir o Bonfim. O Bonfim também que vai prestar uma homenagem aí. Como todos nós sabemos, né? A pessoa que era moradora do bairro. E esse ano não tá desfilando, vinha num dos carros alegóricos e não vai poder desfilar esse ano. Ela viria ao lado do Bernardo Ortiz. Fica a saudade de Dona Lourdes. Agora a gente vai acompanhar o grito de guerra da Acadêmicos do Bonfim. Bom, tá falando aí a chegada da corte do Momo. O rei Momo é o Mairon. A rainha Vaniele Cristina. A primeira princesa, Juliana Leite. A segunda princesa, Bete Santos. E a minha simpatia, Kátia Santos. E você pode participar conosco pelo telefone 3624-8656 ou pelo Facebook do Beto Camargo, da Monique Top, do André Ferreira e da TV Cidade. E eu já quero mandar um beijo pra Luana. Luana, obrigado pelo comentário. A Luana Alex. E agora começou o samba do Bonfim. Vamos acompanhar. E a TV Cidade com patrocínio da Prefeitura Municipal de Taubaté. Faculdades Anhanguera Educacional, Metal Quente, Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté e região, Espaço VIP, Valéria Noivas, Foquinha Carretos, Miltinho Produções e RM Sonorizações. É a TV Cidade na cobertura do Carnaval 2014, na Avenida do Povo de Taubaté. Ligue e participe. 3624-8656. Aí vocês já estão vendo os primeiros acordes, a entrada da escola do Bonfim, a escola que foi fundada no dia 12 de março de 2010. As cores dela é azul, vermelho e branco, símbolo nordestino, segurando uma sanfona. O presidente, Alberto Cândido, o Betinho. Títulos, ela foi campeã no grupo de acesso em 2013. O enredo este ano é José Bernardo Ortiz, um carioca 100% taubatiano. O autor do enredo é o Betinho. Os compositores é o Ney Benção, Fábio Destino e Perninha. O intérprete é o Ney Benção. O carnaval da escuta da escola é o Jorge Vanderlei Cândido, Jorginho do Samba. Diretor da Munia, Edson Rodrigues. O diretor do Barracão é o Toninho Maziero. Ele tá vindo com nove alas, três carros alegóricos, mais um tripé. O Abre Alas é a cidade natal onde tudo começou o destaque. Aí o Ana Black. Daqui a pouquinho a gente vai falando mais do Mestre Bateria. A Munique tá aqui pra falar também nos comentários. André Ferreira. E você que tá em casa, não deixe de participar. O nosso telefone é o 3624-8656. E olha, nós temos ainda aqui os telespectadores que já estão mandando aí pra gente mandar os beijos, os abraços. Eu queria já começar, ok, meu amigo? Nós já recebemos aqui a Edla Mara, a Letícia e Julinha. Estão amando a transmissão da TV Cidade. Fazer um agradecimento também especial ao Padre Afonso, nosso querido deputado estadual. Padre Afonso, grande abraço. O Rony Ellison. Abraço a toda a equipe da TV Cidade que está mandando pra gente. A Márcia da Vila Marli. Abraço a Lu e Ney do Bloco dos Farrapos. E pra Cecília da Escola de Samba Aeroporto. Beijos, TV Cidade. Obrigado, Marli, pela audiência. Também a Rogéria Gusmão, nossa telespectadora. A Dilson Barbosa, está dando parabéns à TV e pelo trabalho da nossa imagem. Muito obrigado, a Dilson Barbosa. O Anderson LHP. Será que é isso mesmo? Anderson LHP, Monique? Não sei. Ele está dizendo que é sensacional. Essas reapresentações que a TV Cidade está levando pro ar dos desfiles antigos que aconteciam aqui na John Kennedy. Então ele está falando desfiles, são os saudosos desfiles do Carnaval de Tabaté que vocês estão passando. Parabéns. Anderson, muito obrigado. Realmente, são lindos os carnavais que eu cheguei quando era criança a desfilar da John Kennedy. Avenida agora, esperando o acadêmico Submão Fim. E eu gostaria de dizer, fazer um parênteses, é o período pré-carnavalesco. Eu fui convidada pelo Betinho, presidente da escola, para ser a rainha da escola. Eu não pude aceitar, porque vocês sabem que eu sou a rainha da estima e vou desfilar hoje ainda, mas eu trouxe pra ele Rayara Morgan, que hoje desfila com uma grande musa. Então, obrigada, presidente Betinho, comunidade do Bonfim, pelo convite. E eu estou aqui, ó, da torcida, pra que seja o grande desfile. E eu tenho certeza que a Rayara vai fazer um belo desfile e me substituir à altura. É isso aí, Monique Top. E com vocês as primeiras imagens. As imagens aí da arquibancada, lá no fundo. Aí, arquibancada, aí dá pra você ter uma ideia de como a avenida está lotada. Parabéns aí ao Paulinho, aí fazendo todo o corte. Um beijo muito grande para a Miriam Ferreira e o Jefferson que estão lá no estúdio. Miriam, um grande beijo. O Paulinho está mandando um grande abraço aí para o Jefferson. É a TV Cidade da cobertura do Carnaval 2014, Vila do Povo. Gente, está lotado, está bonito. Imagina que está começando, hein? Aliás, está iniciando hoje aí o desfile aqui na avenida. Vou passar agora a sequência do desfile. Abrindo agora, Acadêmicos do Morro Fim. Depois, na sequência, a segunda escola, Império Boêmios do Morro. O Morro traz aí... Dá só um ex, não citaram uma pessoa, a Wanda Fener, que está fazendo a comissão em frente. E Luana Oliver, adeus a Luana Oliver. E Thaís Santorino também vem no empurro. Depois, a terceira, Santa Fé. Acadêmicos da Santa Fé, do meu amigo Vicente Daldila. Eu estive no barracão da Santa Fé. Amigo telespectador, o Abre Alas. Para você ficar ligadinho na TV, eu vou contar. O Abre Alas tem uma cachoeira que vai cair água de verdade. Essa é a Monique Top, com as suas novidades. Depois nós temos a Mocidade Central, a Mocidade Alegre, da Vila das Graças. Fechando, tenho que falar da nossa querida Vanessa, que faz a comissão também. Fausto. Muita gente, só estou dando um sessão para... É, uma pitadinha. É, e Boêmios da Estiva, do nosso querido amigo presidente Traíra. Aí fechando, Boêmios da Estiva fechando. Monique, nós vamos sair daqui de baixo hoje, hein? Não, eu só vou pedir para o povo ficar até o final. Afinal de contas, eu venho encerrando o desvio. E aí, minha gente, só aguarde que hoje tem a Monique Top transmitindo, mas também tem na Avenida. É isso aí, TV Cidade na cobertura do Carnaval 2014. Venha para a Avenida, participe aí pelo telefone 3624-8656. É a TV Cidade a maior e melhor cobertura do Carnaval de Taubaté. Eu vou aproveitar agora e pedir para o nosso querido comentarista André. André, o seguinte, o enredo, como a gente já citou, é um pouco polêmico. Homenagem ao político, o ex-prefeito Bernardo Ortiz, que governou por muitos anos a cidade. Como será, o que você acha, a sua opinião, antes dele passar? O que você acha que essa avenida vai receber bem? Vai ter os pós e contras? O que você, qual a sua expectativa para a passagem do ex-prefeito? Bom, Monique Top, meu amigo Beto Camargo. Essa passagem é guardada com grande expectativa do desfile do Acadêmico do Bom Fim. Vai ser o termômetro, há quantas andas a popularidade aí do pai Bernardo Ortiz e do filho Bernardo Ortiz Jr. Bernardo Ortiz, o pai, é uma lenda viva de Taubaté. Sim, tanto do lado positivo quanto do lado negativo. A gente pode fazer essa avaliação sem paixões, mas como todo ser humano não pode agradar ninguém, não agrada 100%. Então tem situações, decisões que você acaba tomando e que desagradam uma determinada parcela e tem decisões que agradam outros setores da sociedade. É polêmico. Três anos atrás, André, o Bernardo Ortiz, eu estive com ele, na época que ele tinha mesmo resolvido acabar com o Carnaval. Eu estava iniciando a trabalhar com teatro e eu perguntei para ele assim, por que acabar com o Carnaval? Ele não apoiava, não é que ele acabou com o Carnaval. A decisão, como prefeito, lógico, ele acabou com o Carnaval, porque ele não deu a subvenção, o subsídio que precisava. Ele me respondeu assim, companheiro Beto, você quer no seu teatro, lindo, maravilhoso, com tecnologia de ponta, na época, pessoas doentes na plateia, de pé sujos de barro, porque Taubaté não tinha asfalto, doentes, porque Taubaté não tinha posto nos bairros, os ônibus não conseguiam chegar no bairro. Então, esse foi o motivo que ele falou, Taubaté precisava, naquela época, dessas infraestruturas, asfalto, água, esgoto, iluminação. Taubaté, 20, 30 anos atrás, era carente de tudo isso. E ele marcou a época, trazendo asfalto, posto médico, creche, escola dos bairros. Então, essa lenda viva. E hoje, como está o filho como prefeito? O que nós temos de história, Beto Camaro, com relação ao carnaval da cidade, naquela época, e que o carnaval realmente era um dos segmentos mais desenvolvidos. O melhor do vale, um dos melhores do interior. Então, e talvez ele não tivesse compreendido, feito uma leitura, de que o carnaval da cidade, naquele momento, trazia renda, trazia recursos, trazia dividendos para a cidade, com gente vindo de fora, com pessoas instaladas, com o seu comércio, a costureira, o soldador, aquele pessoal que já trabalhava nas escolas de samba. De outra maneira, nós tínhamos também registrado na história a questão da famosa farra na prefeitura, que as escolas de samba, elas promoviam os desfiles e chegavam com a conta para a prefeitura pagar. Então, a escola poderia gastar um milhão de reais e a prefeitura que pagava. E aí, ele acabou disciplinando isso também, liberando a verba, porque muito, hoje ainda, você que faz parte da escola de samba, a Monique faz parte, sabe disso. A prefeitura libera uma verba com um determinado valor. E tem escola de samba que só vive desta verba. Tem que trabalhar o ano inteiro. E isso não dá. O que nós temos que colocar na cabeça, sendo o Bernardo Ortiz, sendo o Hitler, sendo qualquer político que tiver... Visão empresarial. A comunidade não pode depender do político. Ela só tem força quando ela mesma se organiza. Bom seria... Como teatro, como qualquer outro segmento. Exatamente. E é uma coisa que eu não sei se vocês enxergam hoje. O carnaval institucionalizado. O carnaval hoje está institucionalizado. E, às vezes, perde o encanto, como acontece com o discípulo de blocos. Os blocos tendo que passar agora em áreas limitadas. O povo não participa mais. Ontem nós vimos isso aqui. Os blocos passando, o povo olhando na avenida. Está ficando frio o carnaval. Por quê? Porque a comunidade não está participando mais. Então, quem é das escolas do Samba tem que começar a atrair a comunidade de volta. Não depender do poder público. Quem quer que seja. É, e olha, o Betinho, segundo o Betinho, é o Samba-enredo dele. Procura homenagear essa lenda imortal que é o prefeito Bernardo Ortiz, que muito fez por Taubaté. Foi durante três gestões entre a Prefeitura e o Muspal Taubaté e ajudou a eleger quatro prefeitos. Sendo o último atual prefeito, seu filho Ortiz Júnior, com quase 100 mil votos. O assunto é polêmico. O André deu a opinião dele, o Beto é dele. E agora a gente quer saber a sua de casa. Manda a sua opinião sobre essa homenagem ao Bernardo Ortiz. Você que está em casa, mande a sua opinião. É válida, não é válida a homenagem? O que você está achando dessa homenagem ao ex-prefeito Bernardo Ortiz? Como você participa? Pelo telefone 3624-8156, pelo Facebook da TV Cidade, com o comentário Sandra Ferreira, e o meu pessoal Monique Top. Manda a sua opinião, diga o que você está achando. E agora, a pergunta para essa escola é, é válida ou não é válida a homenagem ao Bernardo Ortiz? Você é de casa, manda a sua opinião e a gente vai dizer aqui, ao vivo. Enquanto isso, a gente vai acompanhando o Acadêmicos do Bofim, já tomando a avenida. Bom, Bernardo Ortiz nasceu na cidade do Rio de Janeiro, em 6 de dezembro de 1936. Daí, aos 3 anos de idade, seus pais compraram um sítio em Taubaté, onde é hoje o Parque Senhor de Bofim, que é o bairro típico do Hortecino, onde mora até hoje, com toda a sua família e netos. Ele é formado em engenheiro civil e iniciou sua carreira na empresa. É João Ortiz Engenharia. Ainda diz ainda que na década de 80, Taubaté era uma cidade pessimamente cuidada, favelas espalhadas pela área urbana, com apenas 60% de água potável, 40% de rede de esgoto, que não havia uma atenção direcionada. Por isso aí, toda essa história que muitos e muitos e muitos taubatianos politizados conhecem do Bernardo Ortiz. E é isso aí, o enredo da Acadêmicos do Bofim. E diz o enredo, vamos lá para o enredo. José Bernardo Ortiz, um carioca 100% taubatiana, autores Neibeição, Fábio Destino e Perninha. Se fez brilhar, eterna luz da criação, um destino a guiar, nobre missão. Carioca sobre o céu do Corcovado, braços abertos a cumprir o seu legado. Praia, futebol, samba é paixão. Seu ideal projeta a visão. Cidade escolhida a Itabuaté, o seu trabalho dá início à evolução. Cravou a bandeira, administrador, curou as feridas, o sonho conquistou. Nova Taubaté, terra a prosperar, o povo constrói e tem o seu lugar. E a passarela, que é fruto da sua imaginação, te agradece de forma singela, e está coberta de toda razão. Vem com acadêmicos, nessa viagem que o tempo preservou. Companheiro melhor que há em mim, vem da semente que o progresso prosperou. Avante, bom fim, linda trajetória. Minha escola, um elo de amor, Bernardo Ortiz, seu nome é história, glória de um povo vencedor. Agora na imagem, nós acompanhamos a evolução da comissão de frente, que representa o mar do Rio de Janeiro, a cidade onde Bernardo Ortiz nasceu. A comissão de frente representou as águas do Rio de Janeiro. A imagem do primeiro carro Abre Alas. E no detalhe, a rainha da escola, Ana Black, destaque do Abre Alas, do Acadêmicos do Mofi. O responsável pelo coreógrafo da comissão de frente é o Robson. Robson Silva. É o Robson da Parque Aeroporto? Não. Não. Então não é. E o Robson é Silva também. No detalhe, Ana Black, destaque do Abre Alas. O integrante mais antigo da escola é a Zaira. E o destaque das baianas é a Tiazinha. O carro Abre Alas representa a cidade de Natal, onde tudo começou, o Rio de Janeiro. E o destaque é a Ana Black. Ana Black, que por muitos anos também foi rainha da Estiva, hoje e agora no Bonfim, porque ela é bora no Bonfim, e agora prestigia a comunidade da hoje, ela bora. Suas primeiras impressões do desfile, André Ferreira. Bom, vindo o Abre Alas, que acabou de passar aqui em frente a nossa cabine de transmissão, e vendo as fantasias aqui, me preocupa um pouco a questão do trabalho dos carros alegóricos da escola de samba acadêmica do Bonfim. Ela vem marcando já o terceiro ano de desfile, pela execução de banners, colocando os cenários, não tendo aquele trabalho de escultura dos carros alegóricos, que é um pouco mais dificultoso. Talvez esse painel é aquele, já facilita o trabalho, aquela coisa pronta. André, o jurado, quando vê o carro feito com painel, a avaliação se diminui na questão daquele carro que tem o trabalho de escultura, como que é a avaliação do jurado nesse sentido? O jurado, ele vai avaliar a criatividade, vai avaliar a qualidade do que está sendo apresentado, tanto na questão de fantasia, quanto na questão de alegoria, vai avaliar realmente a obra de arte em si. Então, é um quesito que a escola de samba pode perder pontos, pontos importantes para se manter no grupo especial e pontos importantes para ganhar um campeonato da escola de samba. porque a alegoria faz parte da identidade da escola de samba. É o que fica marcado na cabeça de qualquer telespectador, na cabeça de qualquer pessoa do público. Agora a gente vê na imagem a ala das baianas e precisamos lembrar, lá está vindo o painel, logo atrás da ala, da nossa querida dona Lourdes, que faleceu esse ano. E eu queria dizer que eu tive a honra de ser a última pessoa a entrevistar dona Lourdes. E ela era uma amiga muito querida. E agora... E no destaque das baianas, a tiazinha. Um grande beijo dona Lourdes, a matriaca do samba e da escola. E a Monique aqui emocionada. Realmente, dona Lourdes, ela vinha, ela brilhava, era o exemplo mesmo. Eu acho que eu também, nesse momento que vejo ali dona Lourdes, matriarca do samba e da escola, eu que fui vizinho dela, sou vizinho de bairro dela, a família dela, o Francis está aqui, a Adriana, o Sérgio, eles estão na avenida com camisa homenageando e a gente vê aquele lugar ali, aquele sofá vazio, escrito em memória, realmente nos causa muita promoção. a Monique está aqui chorando, eu também estou chorando nesse momento, porque a dona Lourdes, ela transcende, ela transcende todo esse espírito do carnaval. Ela é querida por todas as escolas de samba de Taubaté. Eu acho realmente que nós temos que fazer que nem a Monique está fazendo, se levantar nesse momento e realmente bater palma para a escola de samba. uma grande homenagem aí mesmo para a dona Lourdes, a matriarca do samba e da escola, ela que nos deixou recentemente, um grande abraço para o Edson, Edson Rodrigues, da escola, merecida essa homenagem. É para a gente ver que um desfile que fala sobre política, causa polêmica, provoca grande emoção na gente também. A gente pode se emocionar com isso e a dona Lourdes fez política. A política da boa vizinhança, a política da alegria, a política da preservação da cultura, da tradição. cidadã politizada. E a TV Cidade na cobertura do Carnaval 2014, direto, ao vivo, ligue e participe. 3624-8656. E a TV Cidade com apoio, patrocínio da Prefeitura Municipal de Taubaté, Faculdades Anhanguera Educacional, Metal Quente, Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté e Região, Espaço VIP, Valéria Noivas, Foquinhas, Carretos, Niltigo Produções e RM Sonorização. Nós já temos aqui duas pessoas que respondem a nossa enquete com relação ao desfile. A Elisângela da Gurilândia e o Antônio da Independência, eles não concordam com a homenagem ao Bernardo Ortiz. Em contrapartida, o Moura do centro e a Isa também do centro, eles são a favor. E a gente quer que você manje a sua opinião. Liga pra gente, 3624-8656. Bom, eu queria registrar aqui, a bateria está vindo com 50 integrantes. O mestre Sari, porta-bandeira, o Jô Simpatia e o Felipe Rei. Segundo mestre, Sari, porta-bandeira, Franciele Vinícius. Ao mestre da bateria, o Carlinhos, a rainha da bateria, Patrícia Fonseca, Camusa, a Rayara Morgan e a madrinha da escola, Ana Black, que já passou no primeiro carro, abre alas. Só pra registrar o nome das pessoas que às vezes passa. E a gente vai falando as coisas e vai acabando esquecer. sempre a referência ao Nordeste na avenida. É o Betinho, o presidente do Grêmio Recreativo Cultural Escola de Samba Acadêmicos do Bonfim fazendo o desfile de abertura dessa noite do grupo especial do Itaubaté. E venha pra avenida que está lindo hoje, hein, Monique? Olha, ontem nós falamos na festa maravilhosa. Ontem nós falamos da avenida está vazia. Hoje a avenida está lotada e nós ficamos muito felizes. Agora, passa uma ala com o Caipira representando a chegada de Bernardo Ortiz até Itaubaté. E Itaubaté sendo representado pelo Mazarop, a figura lendária de Itaubaté. Olha esse Jeca aí. A gente conhece muito bem. É o Jeca. É o Jeca de Itaubaté. É o nosso amigo Paulinho Tropeiro. Ele que muito bem empenha também o nosso... O tiro dele nunca vai acertar, né? É torto, né? Vai acertar ele mesmo. Ele empunha o nosso microfone, faz sempre matéria pela TV Cidade também. É nosso companheiro aqui da TV Cidade, o Paulinho Tropeiro, o Jeca de Itaubaté. Esse é o tripé, esse é o tripé, esse é o tripé. E agora, no detalhe, o primeiro casal, eu acredito que sim, de mestre sala e porta bandeira. Esse é o Mirim. Esse é o Mirim. Esse é o Franciere Vinícius. Que ainda não passou o primeiro casal. Então, André, segura um pouquinho que daqui a pouco você comenta sobre o casal. Que ainda não é o principal, esse é apenas o Mirim. TV Cidade na cobertura do Carnaval 2014. E nós já vemos chegando o carro onde está José Bernardo Ortiz. Ele veio. Ele está aí. Na tela. Está se aproximando a imagem. Aí está. O grande homenageado do enredo. O ex-prefeito José Bernardo Ortiz ao lado da sua esposa Odila, que é a secretária de finanças atual da prefeitura. Ele veio na prefeitura. Está aí. José Bernardo Ortiz. E o enredo mesmo homenageado é José Bernardo Ortiz, um carioca 100% talbatiano. É, eu preciso ressaltar que quando o samba enredo foi lançado, a dona Lourdes, que foi homenageada, estava lá e ela foi convidada a vir no carro junto com o Bernardo. aí fica a nossa saudade a dona Lourdes que deveria entrar o carro. Mas aí está vindo o Bernardo Ortiz e olha, está sendo muito aplaudido na avenida do povo. Isso, nós temos que fazer realmente esse registro. O público aplaudindo também os destaques que estão passando aqui que já virou tradicional na escola. Os destaques de chão que todo ano esse daí é o Sidney Peralta dando bem a nossa frente aqui. aí justa a Bernardo Ortiz e a Odila junto, o carro aí fechando o carro, esse carro é o destaque. e o público está aplaudindo. E aplaudindo. A gente está sendo aplaudida da menina. É justo, é justo. Justo, justo. Como diz Alcione, não é um homem qualquer. Com certeza. É um homem que veio e fez uma... ficou registrado, ficou marcado na história da cidade de Taubaté. os livros, a história, os historiadores vão ter que registrar o nome dele, vão ter que mostrar como foi o trabalho dele. Saiu do Rio de Janeiro, veio morar para Cabo Atalbaté desde pequeno, constituiu família aqui, deu aula na Universidade de Taubaté. e a partir da Universidade de Taubaté, junto com um grupo de alunos que lançaram ele para prefeito e vieram e a partir daí em 1982 começou a gestão dele. José Bernardo Ortiz homenageado. Parabéns para o desfile, a escola está muito bonita, técnica, limpa. mestre Salle, porta-bandeira. E agora na imagem, o mestre Salle, porta-bandeira do Acadêmico Subomfim. A Jô simpatia, o Felipe Rei. É uma simpatia a Jô mesmo. A Jô é uma simpatia, né? É, nós temos a Jô e temos o Felipe que era até então o atual Raimundo do Carnaval. Duas semanas atrás passou a coroa do Raimundo e agora ele vem defendendo a escola de samba realizando também um desejo do Betinho. O Betinho já, pelo terceiro ano, tentava trazer ele para a escola e agora ele está aí desfilando e empunhando o pavilhão principal da escola de samba Acadêmicos do Bonfim. A escola que defende as cores vermelho, azul e branco. Ele foi o Rei Bobo do ano passado. Ele foi o Rei Bobo do ano anterior. É, o Rei Bobo da Valsh de 2013. Na tela, Rayana Borga. E a bateria já se aproximando, a bateria. E tem aí o Carlinhos como mestre, a rainha, a Patrícia Conseca e a música. Rayana Borga está constituindo. É isso aí. Rayana Borga. E a marinha da escola que já veio lá na frente que é a Ana Black. Rayana Borga dando show na cobertura. Vamos ouvir a bateria. Vamos ouvir a bateria. Os intérpretes. É o Ney Benção. Os compositores, é o Ney Benção, o Fábio Destino e Perninha. A imagem da Jô Simpatia e o Felipe Rei. Jô Simpatia, o Felipe Rei. É, nós estamos vendo a evolução agora deles. Sorriso do Felipe, sorriso da simpatia, realmente, é coisa que contagia nesse carnaval aqui em São José, né? O Betinho vem trazendo realmente grandes casais do Mestral de Porta Bandeira para garantir o 10, para garantir o 10. É um quesito que a escola de samba realmente está muito bem representada. E vamos aí agora com as imagens para você curtir a bateria. com a grande música, raiar na borca. Raiar na borca. Raiar na borca. raiar na borca. E a história, um ano de amor, é a noite Meu nome é a história, grande o que eu disse Tudo a morte do fim, briga a nossa glória E a história, um ano de amor, é a noite Meu nome é a história, glória e o amor Liberdade, liberdade, liberdade Teve a cidade na cobertura do Carnaval 2014 E eu aqui na pista para você sentir a bateria E quem está acompanhando o nosso trabalho aqui hoje também Ligadinho na terra da TV Cidade É o Chico Oiringue, ele está vindo de Guará Acompanhando a gente pelo smartphone E também tem a Edna Mara, a Letícia, a Julinha E eles estão amando a transmissão da TV Cidade A Edna Mara, a Letícia e a Julinha Acompanhando a transmissão e amando a transmissão A rainha da bateria é Patrícia Bonseca E a musa está me substituindo a Ana Borga Olha, a rainha da bateria aí da escola Ela já veio o ano passado pela Academia do Bonfim E esse ano ela volta, volta por tudo A Patrícia Bonseca é verdade TV Cidade na cobertura do Carnaval 2014 Ligue e participe 3624-8656 E aí A bateria do Bom Pipe vem com 50 integrantes A bateria do Carlinhos, a rainha da bateria, a Patrícia Conceca, a musa, a Ayara Morghe E a matrinha da Escola do Bom Pipe, a mulher que toca, o Beto Lamar, o Daniel Taro E veio no carro aleatório, no primeiro carro, a Ana Brecht E a matrinha da Escola do Bom Pipe, o Boca, o Benito E a matrinha da Escola do Bom Pipe, a Luísa das Rui Lação do Bom Pipe, a Juizinho da Escola do Bom Pipe E a matrinha da Escola do Bom Pipe, o Boca, a Juizinho da Escola do Bom Pipe E quando isso foi feito para mim, eu passei para ela, e ela brilhantemente, na tela, ela morga. Brilhantemente, está nos participando, Alcina. É, a MonecCop é abrindo também espaço, né, para as outras profissionais também poderem participar nas escolas de São Paulo e Taubaté. E é isso aí, é assim que deve ser feito o carnaval, um passando para o outro, um passando para o outro. E todo mundo curtindo e brincando o carnaval da cidade. E o público continua mandando recados para a gente aqui na TV Cidade, através do Facebook. A nossa companheira Mira Ferreira está lá nos nossos estúdios, junto com o Jefferson, atendendo. Vamos olhar aqui um pouquinho a nossa internet, como que está. Quem está acompanhando a TV Cidade também é o Padre Afonso, deputado. Ele, que não pôde vir, mas está acompanhando a TV Cidade, mandando um abraço para toda a equipe. Junto com o doutor Alessandro Sabino e a Renata Cobra, que é nossa amiga também, aí na Gurilândia. Renata, um abraço para você. O Rony Elilson, ele manda um abraço para toda a equipe da TV Cidade. Manda um abraço para o Beto Samargo, o Nick Top, a todos os profissionais que estão fazendo esse carnaval. A Márcia da Vila Marli, ela está mandando um abraço para a Lu e para o Ney Negão lá do bloco, nos carrapos. E para a Cecília Gabriel, no parque do aeroporto. E beijos para toda a TV Cidade. O Richard Almeida, passa-se anos e a transmissão do carnaval da Calbatella, a TV Cidade continua uma porcaria. Não sabe o filme, filmaram imagens escuras. O Richard, eu acho que a sua televisão deve ser vivada. Porque todo mundo que está com a net, está com imagens maravilhosas e elogiando. Então, pode ser algum problema no cabeamento da sua região ou na sua casa? É onde nós tivemos contato com várias pessoas a respeito dessa situação. A net, no processo de expansão, agradecemos também os profissionais da net que esse ano fizeram um trabalho primoroso. Foram na própria TV Cidade para trocar o cabeamento do local. Então, melhorou muito, mas ainda em alguns locais da cidade, ela está fazendo a troca do processo analógico para o processo digital. Então, essa troca que ocorre entre o processo analógico e o processo digital, pode ocorrer defeito, pode ocorrer fantasma na imagem, pode ocorrer falta de sons. É um processo muito novo ainda para o Brasil em si. Uma TV fazendo carnaval pela internet, né, Beto Camargo? É isso aí, a tecnologia às vezes nem explica tanto do nosso lado. Bom, um grande beijo para a Rogéria Gusmão, nossa telespectadora. O Adilson Barbosa também paralimiza a TV pelo trabalho e pela imagem. É isso aí mesmo. O Anderson, quarentiano, o Anderson LHP, que quer dizer lealdade, humildade e procedimento. É LHP mesmo? É, LHP é lealdade, humildade e procedimento. Só pode ser quarentiano, né? Oba! Queria dizer, sensacional, o som nosso, o sigo do carnaval, que é o que vocês estão passando. Quer dizer, acabou os sigos aqui na avenida, a TV Cidade passa os sigos do carnaval da cidade, do carnaval da década de 80, da década de 60. E você que está em casa nos ouvindo, pode mandar, mande seu material, sua fita para a TV Cidade, a gente digitaliza e devolve para você o material digitalizado também. É você que faz a TV Cidade. É isso aí, TV Cidade na cobertura do carnaval 2014, aí imagens do desfile do Grêmio Recreativo Cultural Escola de Samba Acadêmicos do Bom Fim. Ela foi fundada em março de 2010, já está aí brigando aí pelo campeonato das escolas do Grupo Especial de Itaubaté. A escola que é do Alberto Cândio, que é o Betinho, o presidente. Ela foi campeã do Grupo de Acesso em 2013, hein? No ano passado. TV Cidade com patrocínio da Prefeitura Municipal de Itaubaté, Faculdades Anhanguera Educacional, Metal Quente, Sinicato do Metalúrgico, Itaubaté e Região, Espaço VIP, Valéria Noivas, Foquinho Carretos. Niltinho Produções e RM Sonorizações. Bom, e agora, Monique, a escola já passando por nós aqui, porque podemos falar da escola do Betinho. É com você, André Ferreira, nosso comentarista especial. Sua avaliação sobre a escola. Bom, eu acho que o ponto alto do desfile da escola do samba, da Acadêmicos do Bonfim, para quem tem de samba, para quem gosta do samba, para quem gosta do carnaval de Itaubaté, foi realmente o desfile para a nossa querida Tia Lourdes. Tia Lourdes, que por muitos anos defendeu a escola do samba, é Boêmios da Estiva. E desde que o Betinho fundou a Acadêmicos do Bonfim, o bairro onde ela residia junto com seu esposo, França, ela também defendeu as cores da Acadêmicos do Bonfim. Então, para a gente que é do carnaval, para nós que gostamos e entendemos um pouco de carnaval, estudamos, procuramos frequentar os locais onde o povo do samba também costuma ir, a gente realmente se emocionou com essa apresentação. Quanto ao desfile da escola, o ponto alto, Mestre Sala e Porta Bandeira, é um ponto alto. A questão do Betinho trazer fantasias novas, todos os anos, também isso mostra a preocupação dele se é paga ou se é a costureira que faz da própria escola. Aí é outra questão, mas a escola vem com fantasia nova, todo mundo com a indumentária certinha, todo mundo bem vestido. E fica essa questão ainda das alegorias que podem melhorar. O Betinho está lutando para ter um espaço lá no bairro do Bonfim, a escola ainda não tem quadra. E se a partir do momento que ele conseguir isso, ele vai com certeza mudar, eu acho, a cara do decílio da Acadêmica do Bonfim. É esperar agora o que o jurado vai avaliar a Munique Top, porque são mais quatro escolas de samba que vêm aí. E aí, corta para a Câmara 2, né, o nosso amigo aí, o José Benedito Evo, corta para o Evo. Não é o Evo junto com o Adão, não, não é no Paraíso, mas aqui está, nós estamos muito bem servidos aí, junto com o Evo, junto com o Evo de Opascoal e junto com o nosso amigo Paulo Sérgio de Sousa, né, Munique? Bem, a Boêmio, a Boêmio, a Boêmio da cabeça. A Acadêmica do Suponfim passou, eu acho que a homenagem foi válida, teve aquela... Vai ser aplaudido, não vai? O Benardo Ortiz foi muito aplaudido. É, vamos fazer justiça, sabe, que a bancada levantou para recebê-lo. Pra mim, o ponto alto. É, a bateria, que veio forte, veio com uma boa batida. É óbvio que eu vou ter que falar que foi também o ponto alto, a evolução da Musa Ayara, porque eu fiquei preocupada, se eu ia ser bem substituída. E ela me substituiu a altura. Mas eu acho que a homenagem ao Bernardo foi válida, foi bacana. Mas eu acho que o grande momento emocionante foi a passagem da homenagem a Dona Lourdes, que fez... É, eu chorei, você chorou, houve uma comoção no mundo do samba. E é isso, passou. Passou bem, passou na proposta que tinha. Agora a gente vai aguardar segunda-feira a apuração. É isso, agora a gente vai deixar vocês com as cenas da escola se encerrando da nossa equipe. E daqui a pouco tem Boêmios Império do Bom. Fica por aí, porque ainda tem mais quatro escolas. E hoje é briga de cachorro grande, hein? A gente volta daqui a pouco. TV Cidade, cobertura completa do Carnaval Itabaté 2014. Segue a sela, Paulinho. É isso aí, Munique Top. Só pra lembrar, são muitas pessoas que ligam também a TV Cidade, que agradecem aí pela nossa transmissão. Pessoas como o Heitor Botan, ele que é assessor de imprensa, jornalista, né? E também é o nosso colega que está fazendo cobertura aqui na Avenida do Povo. O Rafael Ramos, que é da Rádio Metropolitana, esteve aqui visitando. Pode cortar quem é ao vivo, é o Munique Top também, correndo atrás aí das entrevistas, né? E ele aqui um pouquinho, nosso sofá aqui vai estar ocupado. E nós temos que lembrar que hoje a nossa amiga querida Silvia Negona, ela esteve aqui também junto com o Paulinho. A Silvia que eu acho que merece uma homenagem já de um bloco ou escola de samba. Pelo espírito que ela tem, pela alegria também, é ela que vai desfilar em três gols de samba daqui a pouquinho. Santa Fé vai desfilar na Mocidade Alegre e vai desfilar na Boêmios da Estiva. Haja tanta energia pra aguentar nesse carnaval, pra passar na Avenida do Povo. A Miriam Ferreira tá mandando aqui pra gente, ó, a Margarete do Quiririm. É, não é um absurdo, ela tá dizendo que é um absurdo homenagear um corrupto, uma pessoa sem escrúpulos. Essa é a opinião da Margarete, lá do Quiririm, né? É sempre polêmico essas homenagens, nós podemos lembrar. A Leandro de Taquera também já fez homenagens desse tipo, homenageando o Mário Corvos, homenageando o José Serra, né? Na época, um candidato a presidente da República, o outro candidato a governador. E gerou grande polêmica da escola. Eles até chegaram a alugar um helicóptero pra poder jogar flores no sambódromo. E foi muito questionado esse desfile. E a escola acabou caindo naquele momento. Diz aí a lenda que homenagear político não é uma boa situação. Como também diz a lenda que a hora que fala de religião, também tem que se tomar cuidado. Mas o Betinho, como gosta de polêmica, ele já falou de religião no ano passado, né? E esse ano falou aí de política. Então ele já uniu política num ano e religião no outro. E daqui a pouquinho as nossas entrevistas aqui no nosso estúdio. Corta aí, Paulinho. Vamos lá! Música Estamos agora ao vivo pra Taubatéi, região. E eu agora estou do lado do grande homenageado da noite. Eu vou pedir licença só pro Betinho pra passar aqui nesse ladinho. Betinho, presidente da escola, pra eu ficar ao lado do grande homenageado da noite, o ex-prefeito Bernardo Ortiz. A gente tinha conversado aquela vez lá no Bonfim, e eu perguntei, coração tá preparado? O senhor falou, vamos ver, vamos deixar chegar o dia. O dia chegou, o senhor passou a passarela, é o grande homenageado do carnaval este ano. Afinal, nós não temos outras homenagens de outras escolas a uma pessoa. E agora, coração carioca, bateu no ritmo taubatiano, como foi a emoção de ver essa avenida e em pé lhe aplaudindo? Não tem dúvida nenhuma. É muito agradável isso, porque o carnaval, o carnaval é uma festa popular. Uma escola de samba, ela é um clube popular. Mas ele é um clube popular que associa isso, cultura e, portanto, arte. Então é muito importante, muito agradável participar de uma cerimônia como essa, em que a gente associa o calor popular com cultura, com arte e com uma integração entre pessoas. Porque o carnaval faz uma integração muito grande entre pessoas de várias classes sociais, diversas religiões, diversas maneiras de pensar. Muito bom isso aí. Deu pra sambar? Ontem eu vi o senhor sambando ali no palanque. Daqui deu pra ver. Deu pra aproveitar? Deu pra se divertir com a homenagem? Bem, eu não sou sambista. Eu não sei sambar, mas eu me divirto. Eu me divirto, eu danço como posso. E, realmente, isso é muito agradável. Muito agradável, porque a gente joga pra fora tudo que tem dentro de si, que purifica a alma fazendo esse esporte com arte. Quando o Silvio Santos foi homenageado lá no Rio, ele dizia assim, que no Brasil, quando os Estados Unidos um artista, pra chegar no seu auge, ganha o Oscar. Algum intelectual, ou um profissional técnico, ganha o Nobel. No Brasil, se ganha uma homenagem de uma escola de samba. O que é ótimo. É, foi a consagração. É, por quê? É uma homenagem, é uma homenagem livre de interesses. O Betinho, eu o conheço há algum tempo, fizemos uma boa amizade, ele acompanhou as minhas administrações, e ele veio me convidar. Ele não ganhou nada com isso, ele nunca recebeu nada nos anos inteiros, todos em que eu fui prefeito, foram 14 anos. Então, foi realmente uma homenagem sincera. Eu só tenho que agradecer a ele, agradecer a população de Taubaté, que acolheu isso nessa avenida, e agradecer a imprensa também, que está me recebendo aqui com simpatia nesse momento. Rogério, eu acho que a homenagem foi mais do que justa, merecida, o público lhe recebeu de pele, aplaudindo, com certeza você vai levar pro resto da sua vida essa homenagem, e realmente, sendo da posição ou da oposição, todos são enormes em dizer que o senhor faz parte da história dessa cidade, construiu sim essa cidade, e eu até, agora vou fazer um parênteses, vou deixar a Murique Jornalista de lado, vai falar, Murique, vice-presidente do PSOL, que é um partido de extrema oposição ao PSDB, mas mesmo eu tenho que admitir que o senhor é uma lenda nessa cidade, e a homenagem realmente foi merecida. Parabéns, e agora eu espero o senhor, no muito franca, pra me te entrevistar, ok? Obrigado. Eu acho, muita gente diz que eu sou lenda, mas eu sou realidade, você está debaixo de uma realidade, todo o asfalto da cidade, quase todo, foi feito por mim. Quando eu entrei, Taubaté tinha 25% de ruas urbanas pavimentadas, era tudo terra abatida com pedra, isso quando, em 1983, a cidade tinha 60% de área urbana com água, 40% com esgoto, e a Sabesp, que era concessionária, me dizia que não tinha recursos. Eu comecei a fazer, investi recursos da prefeitura pra fazer, que a cidade, sinceramente, é um perigo, um barril de pólvora, vai matar gente, com as mais doenças, mais variadas doenças, e no mínimo, trazer, trazer verminose pras crianças. Eu mexi em saúde, mexi na área urbana da cidade, fiz viadutos, fiz túneis. E tudo mostrado brilhantemente, na escola do Bettingo, justo, homenagem, parabéns, agora eu vou falar com ela, a Odila, que está linda, hein? O Bernardo é ciumento? O Bernardo é ciumento? Não, não, não. Eu devia ter um pouquinho, porque, ó, está muito bem, hein, Bernardão? Está muito bem. Odila, o público de pé, recebendo vocês, qual foi a emoção? Dever cumprido, se divertiu? Olha, eu não falo nenhum dever, assim, mas é um prazer, assim, uma honra, você está desfilando, isso para mim foi inédito, nunca havia saído numa escola de samba, então foi uma honra, foi um prazer, receber todo o carinho da população tobatiana, com muito gosto que se faz isso, o tobatiana, ele é muito gentil, ele é muito simpático, ele é muito acolhedor, então é muito gostoso isso. E posso te dizer, é tipo daquela fonte, daquela água, desfilou a primeira vez, você pode ter certeza que o ano que vem, você vai dar um gentil de estar aqui, com a camiseta de diretoria, mas pica, e é aquele, aquele vício bom, que você vai querer repetir para o resto da vida, parabéns, bela homenagem, quanto quiser, estamos com o louco, estou esperando o senhor, lá no Muito Franca, na TV Cidade, que o senhor se comprometeu comigo, ok? Muito obrigado, e muito grato por essa oportunidade de participação do seu programa. Tá certo, obrigada gente, agora eu vou para o maestro do Bom Fim, aqui com a gente, ali, obrigada, tá? Aqui Betinho, estamos aqui, dever cumprido, meu caro. É, na verdade, o dever, não, não foi como eu gostaria que fosse. O que que faltou? Você sabe que carnaval, sempre virou alguma coisa para trás, e virou muita coisa para trás, mas, eu consegui fazer uma coisa, que eu não sou daqui, sou de Lorena, que os tabateanos, eles devem ter feito e não fizeram. Fazer homenagem a esse homem, que é uma lenda imortal. Quanto ao desfile, é, tecnicamente, questão de julgamento, qual é a sua avaliação? Eu já sou vencedor, quando o povo gostou, você gostou, que você tem bom gosto. E o povo, como eu disse, eu estou de fora, você viu, eu estou de fora, e o povo aplaudiu, de pé, e todo mundo preocupado, quando ele chegou, eu apresentei, talvez eu apresentei o maior número de baianas, talvez. Eu apresentei uma área de passo marcada, que não tem no Vale do Paraíba. e eu falei, e consegui trazer, tirar o Bernardo, trazer o Bernardo para a avenida, com a Odila, e ele falou para mim, Betinho, não vou te estourar no carro, eu vou no chão, o de brilhante vai, eu estou no carro, eu estou no carro, o senhor, outra coisa, o principal, os componentes estão em fora, eu ignoraram. Então, eu sou vencedor, e todo tema que eu coloco, eu coloco para ser vencedor. Agora vem a questão, você me disse, que no final do desfile, ia ter o tema do ano que vem, eu quero saber, qual é o enredo do Bofim, para o ano que vem. Mas voltando nesse ano, ele não vai dizer. Eu vou dizer, rapaz, eu não deixo nada para depois, eu quero dizer para você, que a coisa mais gostosa do mundo, é como você disse, agora é a pouco o Bernardo, é você fazer uma homenagem à pessoa, eu queria, estava marcado, fazer homenagem para a dona Lourdes, em vida, para ela, para a França, e ela faleceu, eu vou homenagear, porque eu estou fazendo uma peça, com sete vivos, sete falecidos. E ela estava no esquema do vivo. Então, eu estou muito contente, de ver essa homenagem, para o Bernardo, em vida, em vida. E ele disse para mim, sabe uma coisa? Betinho, essa homenagem que está fazendo para mim, vai para o meu currículo. Tem uma turma dizendo aí, que eu usei dinheiro para a prefeitura, para homenagear o pai do prefeito, ou o político. Eu quero dizer para essas pessoas, eu quero dizer para essas pessoas, que o Tucuruvi, há dois anos atrás, pegou o dia da prefeitura de São Paulo, e homenageou o Lula. Peixabô, eu estou homenageando o Boni. Peixabô, homenageou o Roberto Carlos. Mas vou dizer para você, já que está querendo, o enredo nosso, eu estou querendo parar. Se eu não parar, o enredo nosso, para o ano que vem, é Paulo Escape, a máquina do saber e do aprendizado. Esse é o Betinho, e agora a gente segue a cena, com o nosso amigo, vai daí, Beto Camargo. A Michele da Independência diz, se o Bernardo Ortiz, teve destaque em Taubaté, então a escola, sim, deve homenageá-lo. Bom, posso falar do Tonhão agora? Vamos lá. Ó, Tonhão da Vila São Geraldo, manda abraço, Jefferson e Cláudia, e diz que a cobertura, está excelente. Quanto a homenagem, do Bernardo Ortiz, ele deve ser sim, como que é? Sim, ele deve ser feita. Está concordando também. Já a Ana Lara, da Vila São Geraldo, ela diz, é o ver o Bernadão desfilar, é inevitável relembrar, do lendário, o Dorico Paraguaçu. Da notícia ou não notícia, se faz a crônica. É, mas já dizia Luiz Fernando. É, lá é o Luiz Fernando Veríssimo. Roberto do Bonfim, isso é uma palhaçada, como pode homenagear, um homem desse? A Mônica da Independência, ela diz, quando é que vai passar o camburão? Por que? Para prender o Bernardo Ortiz, jamais ele deve ser homenageado, esse preso. Olha, forte a Mônica, hein? Ô, Mônica, você está radical. Temos aqui a participação, de quem agora, do Roberto do Bonfim. Ah não, nós já lemos dele. A Marlene Clemente da Estiva. Ô, Clemente, um grande beijo para você, hein? Marlene Clemente, daqui a pouco o Clemente, aqui na Avenida Pelo Estiva. Parabéns, equipe TV Cidade, está tudo excelente. Obrigado você, pela audiência, 3624-8656, liga e participe. A sua participação é muito importante. Vamos lá, tem mais, o João Alves, lá do Morro, o Morro, que é a próxima escola, parabéns TV Cidade, excelente a transmissão, parabéns a toda a equipe. Agora, com relação a homenagem, a Bernardo Ortiz, pelo amor de Deus, não, 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 bom, o Ângelo Filipini, do Jardim Califórnia, ele está dando parabéns à TV Cidade, pela cobertura, e pela equipe. Muito obrigado, audiência, Ângelo, continue com a gente. Luiz, aqui de Taubaté, a mesma opinião, parabéns TV Cidade, nos orgulhamos de vocês. O Luiz, Luiz, a TV Cidade só existe por causa, por causa da comunidade, realmente nós fazemos a TV para a comunidade, e com a participação da comunidade. Se você olhar aqui, nós temos, desde profissionais formados na universidade, até donas de casa, aposentados, jovens que estão trabalhando nos bastidores aqui conosco também, e levando para você, através do canal 3 ou 99 da NET, a melhor transmissão. Tem mais gente para o... Posso mandar uns beijos aqui? Está aqui, Felipe Gabriel Oliveira, assessor de imprensa da Unidos do Parque Aeroporto, dando parabéns para a gente também. Parabéns ao Parque Aeroporto ontem também. Olha, deixa eu aproveitar e falar do Felipe, o Felipe que fez um grande trabalho na escola de samba lá, toda vez que nós precisamos, alguma informação da escola de samba, agendar alguma entrevista lá, parabéns ao Parque Aeroporto, reorganizou, não veio o ano passado, esse ano veio, e voltou com tudo, Beto, eu acho que é campeão do carnaval, no grupo de acesso. É isso aí, que outras escolas venham, hein gente? Ó, tem aqui o Rafael Citro, jornalista, Voz Vale acompanhando a gente, a Camila Tadeu, Chico Saad, hein, acompanhando a gente, o Rodrigo Rodrigues, o José Luiz Marcondes, da Independência, o Claudio Testa, Dan Guinsburg, olha o Dan, grande abraço Dan, Alexandre Andrade, Alexandre Balossi, olha o Alexandre Balossi, lá do Quiririnha assistindo a gente também. com ele que faz um grande trabalho lá no Museu da Imigração Italiana, nós temos que parabenizar esse trabalho dele. Olha, eu convido todas as pessoas de Taubaté, ir lá no Museu, de Quiririm, e conhecer, está tendo programação legal lá, debates, noite culturais, então, está legal lá, exibição de filmes, saraus, o pessoal acha que Taubaté não tem atividade cultural, tem sim, só na questão dos museus, Beto, nós temos nove museus na cidade de Taubaté, então, existe muita história, muito conhecimento, a ser adquirido nesses espaços. É isso aí, posso continuar ou vamos aí? Vamos lá, tem pra gente ver. Então vai, vamos dar uns olhos, tem muita gente aqui na nossa lista, mas eu faço questão, o Jefferson, que está lá na televisão, a Miriam, sempre falam, não esqueçam de mandar um beijo para as pessoas que querem beijos. Então, tá aí, o Renan Monteiro da Estiva, Luiz Fernando de Paula, o Matheus Saito, Raimundo Nonato, onde mandei um beijo para ele, mais um beijo hoje. O Raimundo diz que está de molho em casa. Por quê? Mas é uma garrolada, molho? Não, é gripe. Oh, meu Deus, é gripe. Levanta, vem para cá, Raimundo. Felipe Mesquita do Parque Aeroporto, o Renato Braga do Alto São Pedro, o Pablo Malamir da Estiva, a Ingrid Ianca do Jardim Ana Rosa, o Jô e o Esposo da Imaculada. Para aqui, vamos aí um pouquinho, vamos para lá. É, temos o Nabor Músico do Grupo ARK2 do Jardim Ana Emília, ele diz parabéns Taubaté e TV Cidade pelo belo trabalho. Tem o Paulo da Vila Costa, a Vila Costa sempre ligadinha conosco na TV Cidade, parabéns TV Cidade pela transmissão. Também tem o fotógrafo Pedro Nogueira, um beijo para o Pedro Nogueira, diz que fica feliz de ver a equipe, opa, pagou aqui André, ele fica feliz de ver a equipe da TV Cidade, que tantos amigos aqui tem, fazendo um excelente trabalho. Parabéns a todos nós. Muito obrigado, Pedro. O Niltinho dos Teclados está lá, carregando as energias, porque daqui a pouco também ele vai desfilar, aqui na Avenida do Povo, e manda um grande abraço para a equipe da TV Cidade Taubaté. E agora vamos aí, um beijo para a Dona Ditinha, Dona Luísa, que mora na Vila IAPI, e ela diz que tem 75 anos, e diz também, a transmissão está linda. Muito obrigado, Dona Ditinha, que é Dona Luísa da Vila IAPI, grande abraço a todos os amigos da Chacra Visconde, Lenice Ferrari, Zé Carlos, Odidi Camargo, Luísa, o Adilson, a Lucimara, a Isabela, um grande beijo para você. Ah, tem o Edson Gouveia, e a Gabriela, que manda beijo também para a gente lá. Tem o João Paulo, todo mundo que encontra a gente, quer o beijo, quer o beijo. E aqui também encontrando a gente no espaço virtual, pela Facebook, o nosso amigo Cleiton Câmara. Cleiton, o que está fazendo aí em casa, rapaz? Ele está dizendo aqui, acabei de chegar de um serviço, a TV Cidade está arrebentando na transmissão. Eu acho que ele está dizendo arrebentando no sentido bom, né? É lógico, com certeza. E aí ódio Pois não, e aí E aí você